Olá pessoal, hoje nós vamos cultivar a goiaba tailandesa em vaso, é isso mesmo. Essa goiaba aí que vem de origem da Ásia, direto da Tailândia, que pode chegar um fruto até 1,2 kg, é isso mesmo. Então de 700 gramas até 1,2 kg. Ela é uma planta exótica, com crescimento vigoroso, que desenvolve bem rapidamente mesmo e tem produção aí em média de 6 a 8 meses para começar a frutificar. É interessante você fazer um acompanhamento, pois o fruto fica muito pesado e pode acabar desbalanceando aí a sua frutífera. Agora a gente vai fazer o processo completo de plantio para você ter uma boa produtividade na sua muda. Bora lá! Você pode preparar o seu solo aqui com em torno de 20% de areia grossa e 80% de terra. Aqui para o nosso plantio nós vamos utilizar um vaso de 30 litros. Como vocês podem ver, os furos aqui na parte inferior são bem generosos para ajudar bastante no processo de drenagem. Para a drenagem nós vamos utilizar a argila expandida. A argila expandida vai causar um tipo de isolamento que vai proteger o solo da minha muda em relação ao calor externo e vai ajudar também em relação ao peso. Quando você for arrastar o vaso da sua planta, vai ter muito menos peso para você poder carregar. Você pode usar a brita, pode usar a capa de telha, pode usar o material que for mais fácil aí para você. Agora nós vamos completar o vaso com o solo. Chegando em torno de 15 centímetros, já está ok. Agora a gente já pode colocar a muda no nosso vaso. É muito importante você retirar a muda com bastante cuidado para não abalar o torrão. Você abalar o torrão, você vai atrapalhar um pouquinho o desenvolvimento da muda. Agora a gente vai completar com o solo. Nesse momento agora não precisa fazer nenhum tipo de atrapalha. E agora a gente tem que pressionar a terra do torrão e a terra do vaso. Você pode até desmanchar um pouquinho do torrão dessa parte aqui superior que não tem problema não. Então você vai pressionar bastante e alinhar a muda também para que ela fique de forma perpendicular ao vaso. Aí você pode usar o peso do corpo para comprimir o solo. Agora eu vou medir aqui 15 centímetros e vou fazer três covas. Uma cova aqui. Uma cova aqui. E aqui pessoal, eu vou utilizar o 4-14-8. Vai ser a única vez que eu vou utilizar esse adubo nessa planta aqui. Ok? Lembrando que aqui eu tenho uma colherzinha de sobremesa. Aquela bem pequenininha mesmo, uma comparação com o meu polegar. Então eu vou colocar uma colherzinha rasa. Vou colocar um pouquinho nessa cova, um pouquinho nessa cova também e um pouquinho nessa cova aqui. E imediatamente eu posso tampar. Aqui eu também vou utilizar a argila escondida. Além de decorar o meu vaso, vai proteger o solo da minha planta quanto a perda de umidade também. E quando eu for regar, vai facilitar que a água entranhe no solo do meu vaso. Imediatamente nós devemos fazer a rega para agregar o solo novo ao solo do torrão da minha muda. Como vocês puderam ver, o plantio aí de goiaba é muito fácil. Essa goiaba aqui produz praticamente o ano inteiro para você ter uns frutos muito saborosos e bem suculentos também. Que lembram bastante aí até o melão. O tamanho do fruto, como você pode ver, ele parece uma mão de tão grande. E vale muito a pena você cultivar aí goiaba em vaso mesmo. Então aquele abraço aí para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!